A palavra casamento sempre me deu pânico, taquicardia. Eu vejo os meus pais, meus tios, avós, eu não quero ser como eles. Casamento é coisa de doido. Será que eu sou o único que percebe isso? Será que eu sou o único que percebe que casamento sempre dá errado? Ó, pra mim, casamento é que nem caipirinha de boteco. Todo mundo sabe que dá a maior dor de cabeça, mas todo mundo faz questão de experimentar. Depois que acaba? Depois que acaba, a primeira sensação é de alívio. É, você relaxa. É bom voltar a ter a sensação de ser solteiro de novo. Sem hora marcada pra chegar. O mundo inteiro pra explorar. É como se você voltasse a ser garoto novamente. Mas sem a mãe pra regular, claro. Você percebe que até as coisas mais chatas da relação também tinha a sua graça. Você percebe que não consegue mais dormir, se não com aquele ronronar nos seus ouvidos. Aquele ronronar nos seus olhos. Aquele ronquinho gostoso. É duro você perceber que perdeu tudo isso. É como se você tivesse sido incompetente, sei lá. Tá uma sensação de vazio, derrota, tristeza, dor. Mas... O final é assim, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não. Não é? Obrigado.